Olá pessoal, hoje vou fazer molho de tomate. Esqueci de mostrar, eu tinha dois quilos de tomate bem maduros, bati no liquidificador, agora estou passando na peneira, estou passando aqui na peneira, está terminando já e o líquido está aqui embaixo. Agora aqui nesses dois quilos eu vou acrescentar um quarto de xícara de açúcar, uma colher de sal, meia xícara de óleo, vou colocar também cebola picadinho, picadinha, alho picadinho e deixar ferver até reduzir, eu mostro para vocês quando chegar no ponto. Geralmente eu bato o alho e a cebola no liquidificador junto com o tomate, eu esqueci, vai ficar cheio de pedacinho agora. E outra coisa também que eu coloco, orégano, primeiro, vou lá então colocar os ingredientes. Pessoal, terminei de peneirar o tomate, eu bati no liquidificador, agora vou acrescentar os outros ingredientes. Aqui eu tenho meia xícara de óleo, pimenta, uma colher de açúcar, não estou colocando muito açúcar não, por causa das diabetes. Vou colocar pimenta, orégano também, estou colocando meia colher de sopa, meia colher de sobremesa de sal, depois a gente vê como é que vai estar, tem que provar. Ralei meia cebola, meia cebola e meia cabeça de alho que eu vou espremer premer para colocar. Vai ficar com um pedacinho porque eu esqueci de bater no liquidificador, mas não tem problema não. Fica muito gostoso também. Eu vou colocar tudo aqui na panela. Aqui não tem nada ainda, agora que eu vou colocar e vou levar ao fogo. Depois eu mostro para vocês o resultado. Até mais. Pessoal, já coloquei tudo, só não coloquei um dente de alho, eu coloquei, deixei um para trás. Quando a gente bate no liquidificador e parece que não aparece tanto, né? Como está, como eu exprimi, então eu acho que está, deixa eu aproveitar o restinho de óleo. Mas já coloquei tudo, agora vou mexer e levar, vou misturar tudo e levar ao fogo até apurar, apurar bem, sair essas espuminha de cima. Aí depois eu vou acondicionar, embalar em potinhos de plástico para congelar. Pessoal, olha aí, já está bem apuradinho, eu já vou desligar e os potinhos para embalar já estão bem limpinhos, mais lavadinhos. Já já eu vou embalar e vou mostrar para vocês. Agora vou desligar. Desliguei, está bem temperadinho, já provei. É uma delícia. Até daqui a pouco. Pessoal, agora é só tampar e congelar. Primeiro eu coloco na geladeira, quando estiver geladinho, eu levo para o freezer ou coloco no congelador. Olha só! Que delícia! Quanto molho que deu! natural. Pessoal, terminei meu molho. Por sinal, ficou uma delícia e eu provei. Deram três potes, aliás, quatro potes. Vou pegar esse aqui que está mais cheio. Um ou outro ficou mais cheio do que o outro. Esse aqui ficou menos cheio, mas ele é mais larguinho também, mas é a continha de fazer uma macarronada. Ficou delicioso. Quando a gente, quando eu for fazer a macarronada, eu esquento o molho, coloco umas folhinhas de manjericão e cheiro verde. Eu não gosto de colocar o cheiro verde para congelar junto, não. Eu congelo sem o cheiro verde. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Até a próxima! Olha só! Curtam aí! Comentem, se inscrevam no canal. Vou ficar muito feliz! Meu molho ficou maravilhoso! Olha só! Até mais! Um abraço em todos! Tchau! Tchau!